Não, assim, pela primeira vez, todo mundo falou que eu fui dentro, mas pela primeira vez eu dei no marco. Não, assim, pela primeira vez, todo mundo falou que eu fui dentro, mas eu fui dentro, mas eu fui dentro, mas eu fui dentro, mas eu fui dentro. Não, assim, eu fui dentro, mas eu fui dentro. Vamos lá. 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 Vamos lá.